Bom dia, bom dia rapaziada, vamo que vamo Tô de 160 hoje Vou ler os adesivos refletivos nela família, todos ó Aqui, as laterais Ficou tocha, filho Vocês tanto me pediram, o motovlog sem retrovisor Vamo que vamo Rapaziada, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho E vamo de marcha Certo, quem não foi inscrito lá no Instagram também, já se inscreve lá no Instagram Ficou aqui na família, ó, Ficou aqui na Elixenberg Vamo que vamo E aí, cebola Nossa, essa mozinha sem retrovisor, ela fica molinho, Guido Ó, olhinha, molinho Ó, olhinha, molinho Ó, olhinha, molinho Ó, olhinha, tá atchivo, viu Ó, olhinha, tá atchivo, viu Ó, olhinha, 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 olhinha Tá procurando o retrovisor Ah fila da puta Ai que susto mano, só tô que freio Tá vindo pro ladasso Vambora rapaziada Cheita tá lotada Rádio 2060 por hora Ah fila da puta Puta que pariu viu Pagui tá louco Bom dia, bom dia Você tá doido Pagui tá doido Pagui tá doido Pagui tá doido O motor não deve estar quente então, né? Vê a diferença no motor de ônibus que eu estava reparando, ele estava sempre olhando o retrovisor, tirando, jogando para cá, jogando para lá. O motor de ônibus que eu estava procurando para cá, jogando 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 para cá. Jogando para cá, jogando para cá. Olha os moleques para baixo, tá doido, os caras atrapam na cara da sociedade, você vê a altura daquele Nibus? É louco Nossa, fé maria É meio ruim pra andar, mano Cheio de buraco, tô zoado Tiozinho de suzukinha Tipo carcê é esse Ai Tiozinho de suzuki 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 Vamos lá. Olha os pedregueiros. Vamos lá. Caraca, tô sentindo o pneu traseiro bem jogando pra lá e pra cá. Aí também o Fui Vê já tá carequinha a parte do meio. Mas o lateral tá boa. Já tá chegando no TWI já. É triste. Tem que fazer. Tchau. Ai. Tchau. 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 Eu ia chamar o frisbeiro da motocicleta pulada aqui, você tá doido, devido a essa festa. A gente tá dando uma queimadinha pra chavar no grau, porque deu um monte de frio que pouco, tá doido. Vamos ver. Alinhado não tá, fio. Isso é louco. Bora tio, mete mais aí. Certo minha tropa? Mano, tamo junto. Finalizando mais um vídeo, graças a Deus. Tudo certo. Deu tudo ok. Vou tá agradecendo a todo mundo aí que tá curtindo, compartilhando e comentando nos vídeos, dando aquela força, aquela moralzinha. Não tem nem o que falar. O carro tá subindo muito, nos vídeos também, nos rios, nos shorts né. E é isso minha tropa. Passar esse farolzinho aqui né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.